Aqui não é só treinamento físico, a escolinha do Sabiá também está preocupada com o lado psicológico da garotada. E a gente está tentando aqui dentro, orientar esses meninos para que eles não, quando saem daqui, ou mesmo sem sair daqui, mas que levem uma vida melhor, uma vida de esporte, uma vida sem drogas, sem estar fazendo nada errado. O trabalho das assistentes sociais vem sempre antes do treino. A cada semana um tema é escolhido, desta vez as consequências e os efeitos causados pelo uso das drogas. A palestra também ensina ao garoto não se envolver com amizades que possam prejudicá-lo. Foi explicado para eles, para eles também estarem atentos para quando os colegas chegarem oferecendo, para eles não aceitarem, porque sempre tem um colega para oferecer, na verdade. Segundo a coordenação do Sabiá, além do acompanhamento do garoto em campo, a família da criança e do adolescente também vem recebendo a visita das assistentes sociais na casa deles. E aqui eles têm uma maneira de ter uma recriação, de conhecer novos amigos. Nós temos assistentes sociais para dar esse suporte, inclusive elas já estão fazendo visitas na casa dos meninos, então eu acho que é importante uma conversa com os pais. A parte social feita pela escolinha de futebol tem sido motivo de satisfação para os pais com filhos no projeto. É muito importante isso aí, eu acho muito bonito, essa parceria que o Sabiá faz com as crianças, eles se livram de estar na rua, se livram de drogas, tem palestra muito boa também, é um incentivo muito bom, muito bom mesmo. Acho bacana, porque tira muitas crianças que não estivessem na rua, se envolvendo coisas erradas, e aqui a gente vê que as crianças estão fora desse, a gente que temos um pouco de idade, a gente sabe como é que é, se entrar... E aí Tá?